P.H. P.H. da Serra Dá camisa 10 aí pro 20 do PC porque ele merece P.H. é quem? P.H. é de Lee A boombox toca, ela desce forte, já falei Cuida do garoto, a coração se fode, baba, man Ela desfila porque pode, nosso kit é da La Corte Ela só usa Balmé Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Bota pra subbalão que essas bandida quer descer no chão Então faz assim, gostosa Mostra habilidade com bandidas fachosa Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer É voada me convoca que eu tô querendo viver Faz louca, sem compromisso pra descer Com a poupa, com a poupa Joga tudo mesmo, representa lindo Cê é tão dona que cada vem contraindo Desce com a rabiço, mexe com o pai Com a bunda cai, cai, cai Joga tudo mesmo, representa lindo Cê é tão dona que cada vem contraindo Desce com a rabiço, mexe com o pai Com a bunda cai, cai, cai P.H. é de Lee A boombox toca, ela desce forte, já falei Cuida do garoto, a coração se fode, baba, man Ela desfila porque pode, nosso kit é da raconte Ela só usa dalman Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Bota pra subbalão que essas bandida quer descer no chão Então faz assim, gostosa Mostra habilidade com bandidas fachosa Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Quer voar não me convoca, que eu tô querendo viver Paz louca, sem compromisso pra descer Com a poupa, com a poupa Joga tudo mesmo, representa lindo Cê é tão dona que cada vem contraindo Desce com a rabiço, mexe com o pai Com a bunda cai, cai, cai Joga tudo mesmo, representa lindo Cê é tão dona que cada vem contraindo Desce com a rabiço, mexe com o pai Com a bunda cai, cai, cai P.H. P.H. da Serra Ai, ai, ai Dá camisa 10 aí pro 20 do PC, por que ele merece? P.H. é quem? P.H. é nóis P.H. é nóis Obrigado.